O Amoe é o Itaco Moe 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 Kito kumopapa, mokuwa e rua, e te atua Kua kite takumata e tingaru, te tapu kia, hirunga e ako e muniki Kito kumata e tingaru, te tapu kia, hirunga e ako e muniki Kito kumopapa, kito kumairua, e te atua Kito kumopapa, kito kumairua, e te atua Kito kumata e tingaru, te tapu kia, hirunga e ako e muniki Kito kumata e tingaru, te tapu kia, hirunga e ako e muniki Kito kumopapa, kito kumairua, e te atua Kito kumawa e instruction Kito kumawa e checkpoint Kito kumawa e portal